O que é que agora está mais perto? Vamos ver o nosso tiro pra... Espera aí. Olha gente, eu montei também, que profissional. Aqui é o rá que vai nele, a senha, a froteira aqui, aqui o Ninho montou, e aqui a bagunça. Aqui o sofá, aqui o povo montou ontem, e o povo ali estava só me esperando para poder tirar o sofá de baixo. E aí 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 Então pessoal, terminei de fazer uns negócios aqui. Como é que ficou? Falta o fundo. E aí 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 E aí